Música Olá, boa noite você que estava acompanhando aí esse empate da Votoporanguense contra o Taubaté Agora a gente vai falar bastante sobre esse jogo, começa agora o ponto de encontro do esporte Votoporanguense Programa meio de campo e o assunto principal, lógico, é a Votoporanguense Mas vamos falar também de todas as divisões aí do futebol paulista que estão em atividade Falar da Série A1, teve clássico, teve vitória goleada do Palmeiras, teve derrota do São Paulo Vamos falar um pouquinho também da Série A3 aí, como é que estão os times da nossa região aí O Rio Preto, Catando Vence e o FFC, FFC continua no inferno astral aí E para ajudar a fazer o programa de hoje aqui eu recebo duas pessoas que eu considero muito dois grandes amigos Que tem uma malabe, fala bastante de futebol, gosta muito de esporte Começar pelo professor Geverton, de novo aqui, muito bom receber você no programa, Geverton Eu que agradeço, boa noite Luciano, boa noite telespectadores E vamos aí, vamos contar sobre esporte, vamos falar das novidades que tem para o Votoporanga E da nossa Secretaria de Esporte também Beleza, tem novidade, tem um projeto aí de instrutor nas academias ao ar livre da Prefeitura O Geverton está incluído, ele vai falar com a gente também sobre isso E voltando ao programa aí, Gustavo, Gustavo cantor da dupla Wesley e Gustavo Está aí com a gente, palmeirense roxo Graças a Deus, Gustavo, boa noite Bem-vindo Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez Eu só estou 8 quilos mais gordo da última vez que eu estive aqui Mas tirando isso é um mega prazer estar com o meu amigo Gê aqui Você que é meu amigo de infância E é um prazer para a gente estar aqui podendo debater um pouco de futebol Que todos nós brasileiros temos um pouquinho de torcedor E mais do que isso, de técnico também, né? Então é um prazer tremendo, muito obrigado a toda a TV Unifero pelo convite Então beleza, vai ter muita resenha aqui A gente vai falar bastante sobre futebol aí, que a gente gosta muito Mas começar, você que chegou agora, não estava acompanhando aí o jogo, o empate da Votoporanguense contra o Taubaté Tem aí os gols dessa partida aí, que é um ponto muito importante para o time do CAV Jogando no estádio Joaquim de Moraes Filho, o Joaquinzão A Votoporanguense reencontrou o Taubaté pela primeira vez desde a final do Campeonato Paulista da Série A3 do ano passado Quando perdeu o título após derrota por 4 a 0 Mas desta vez, a história foi diferente Logo aos 33 minutos de jogo, o CAV saiu na frente do placar Rafael Chorão acertou um belo chute de fora da área e fez o segundo gol dele em dois jogos A resposta do Taubaté veio apenas no início do segundo tempo Após falha no setor defensivo aos 4 minutos, a bola chegou para Júlio Madureira, que empatou E apesar de boas chances de ambos os times, o resultado igual persistiu até o final do jogo Placar no Vale do Paraíba, Taubaté 1, Votoporanguense também 1 Tá então, o Rafael Chorão, um golaço aí, o segundo gol dele em dois jogos Está querendo voltar com tudo para o time da Votoporanguense, um novo jogador aí E sobrou para ele ali da intermediária da entrada da área, ele acerta mesmo o chute E vou falar para vocês, esse estádio aí, o Joaquinzão, a cidade de Taubaté É uma cidade muito legal, muito bonita, uma cidade histórica Mas eu não tenho saudade nenhuma de lá não Eu lembro desse estádio, lembro da final da série A3 do ano passado, me dá pesadelo ainda Mas dessa vez a história foi um pouco diferente, a Votoporanguense jogou de igual para igual Apesar de chover também, mas boa parte do jogo ainda estava com o gramado legal Os elencos completamente diferentes também, dois jogadores apenas do CAVE Dois, três jogadores que estavam naquela final E aí, Gerberton, o que você achou desse empate aí? Até o jogador da Votoporanguense saiu falando um pouquinho de gostinho de derrota Porque o gol que a Votoporanguense tomou foi uma besteira, né? Foi uma besteira mesmo Essa lembrança ruim eu tive também, ano passado a gente estava lá na final e não foi muito legal Mas a Votoporanguense saiu na frente, o Chorão é um cara, eu sempre falei que ele é um cara diferenciado Sabe, ele joga muita bola, quem já conhece ele de outros times sabe que ele joga muita bola Não sei o que estava acontecendo porque ele não está rendendo Aí o Fael chegou e parece que deu um puxão de orelha, já fez dois gols aí em dois jogos Agora o gol que a Votoporanguense tomou novamente, cara, foi uma falha Não vamos culpar só a defesa, a gente está jogando com quatro zagueiros, né? Mas não foi só da defesa, né? A jogada já saiu lá de trás e já veio toda quebrada Até chegar na finalização do centroavante lá no meio da área Mas não foi um gostinho de derrota porque saiu ganhando e poderia ter segurado o resultado Seriam três pontos que colocariam a gente em oitavo lugar Mas é um ótimo resultado, um empate fora de casa contra o atual campeão da série A3, né? É um grande resultado E a tua opinião, Gustavo, o que você achou? A Votoporanguense, só curiosidade aí, que o Géberton lembrou bem Acabou jogando, entrando com quatro zagueiros Entrou com os dois duplas de zagueiro, o Paulo Henrique e o Alex Moraes E o Marcelo Bispo, que é zagueiro, mas entrou na lateral direita E o Júnior Goiano, que também é de ofício, o defensor de ofício E começou na lateral esquerda É, eu achei o resultado, como o Géberton falou, muito importante Porque fora de casa, todos os times jogam para buscar um ponto, né? É lógico que a vitória tem que ser almejada, mas é bom o ponto, é muito importante E, bem lembrado do que você falou, até tem uma rixa aí, né? Nossa, na Votoporanguense contra o Taubaté Que foi o famoso burro da central, que foi, que tirou o nosso título lá E eu tive uma curiosidade, eu tenho meu primo que mora em Taubaté Ele estava no estádio, mandando um WhatsApp para mim Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, engraçado, né? No jogo da final passada, o campo alagou Hoje choveu, não alagou Será que não molharam para a gente perder? Eu sempre brinco com ele Mas achei o time muito bem postado Realmente a transição de bola da Votoporanguense melhorou E, infelizmente, uma bobeira, a gente tomou um gol Mas eu acho que esse sabor de derrota a gente não tem que ver por esse lado, não Porque um ponto é muito importante mesmo Eu acho que a Cávio está em busca do objetivo maior da Cávio Que é se manter nessa, nessa, como é que se fala, nessa série Porque realmente é muito difícil A gente está jogando contra o Rio Branco Que jogou muitos anos na primeira divisão do Paulistão Contra Juventus, contra um monte de São Bento, São Caetano Que foram times que, São Caetano que foi até para a final do Brasileiro Então, assim, eu acho que a Votoporanguense está vindo bem Dentro do propósito da gente que é se manter nessa série Eu acho que a gente vai conseguir se manter E todas as adversidades que o Votoporanguense encontrou lá fora de campo também, né É inadmissível uma série A2, que é uma divisão de acesso para o futebol paulista A Votoporanguense chegar no vestiário e encontrar um vestiário sujo, todo alagado, sem água É inaceitável É, eu estive lá na final, principalmente do ano passado Que teve uma chuva maior, com mais volume, né Terrível, terrível, situação precária mesmo O vestiário, o pessoal, o chão do vestiário totalmente molhado Sem falar o gramado O gramado, aquele jogo lá não era, na verdade, não era para ter ocorrido daquelas condições É, e tivemos problemas também nessa transmissão nossa desse ano aí Essa transmissão desse final de semana No meio da transmissão tivemos que mudar a câmera de lugar ali Porque o teto da cabine de imprensa estava vazando água ali em cima do equipamento Foi um Deus nos acuda ali Mas ainda o CAV, tirando aqueles 3x0 do primeiro jogo da final do ano passado Ainda está um pouquinho engasgado aí, está o Batero, não está não hoje? Então, esse Taubaté está difícil Como o nosso arquirrival, nosso vizinho aqui, não está nessa divisão Para a gente ter um gostinho a mais E esse Taubaté está custando caro, viu? Acho que a Volta do Prangente fez rivalidade legal com o Taubaté, com o Juventus Aquele jogo épico aqui no Plínio Marim Você lembra disso? Lembro Foi uma vitória simplesmente memorável, né? Memorável A defesa do goleiro Thiago no último minuto do pênalti E uma curiosidade, o Gustavo tem parente lá em Taubaté, sabe disso O pessoal lá costuma falar que quando passa o trem na hora do jogo lá Mas eles são sacanas, vou explicar porquê Eles falam que quando passa o trem, tem ali atrás da arquibancada ali Da geral ali, no lado oposto da cabine de imprensa ali Quando passa o trem ali, o time não perde, o time ganha Só que o que acontece, gente, é que durante uma partida de futebol O trem passa pelo menos duas vezes E foi o que aconteceu nesse jogo com a Volta do Prangente O trem passou, passou duas vezes lá O segredoista, o Carlos Nunes da TV Unifébio Até prestou atenção nessa curiosidade E disse que tem isso Só que dessa vez, pelo menos, o Taubaté não venceu, né Gustavo? É, até porque a gente saiu ganhando, né? Então levamos o gol de empate Eu acho que eles estavam fazendo a mandinga mesmo Mas não teve jeito, não Mas falando do time taticamente, eu acho que o time tem se postado bem Eu não tive o prazer de um estádio ver Porque esse ano está um pouco corrido Mas eu sempre acompanho Posso falar de carteirinha porque realmente eu vi Eu não concordei muito com a substituição de técnico Mas também não falando aqui da qualidade técnica do Fael Porque é um baita de um técnico Ele tem um histórico muito grande no Japão Foi um dos propulsores do futebol no Japão Então sim, ele tem um know-how muito grande Mas entre know-how e know-how, o Marcelo também tinha Mas o elenco está aí, o técnico foi mudado A gente tem que apoiar E graças a Deus a gente fez uma boa escolha Porque o Fael realmente tem um conhecimento tático muito bom Mesmo com essas particularidades de improvisar alguns zagueiros na lateral Sendo que tem banco A gente às vezes não entende A gente não está no dia a dia do clube Para saber o que de fato acontece Como o jogador que também está na reserva rende Qual o comprometimento Eu acho que o que pecou muito mais No começo da cave, nesse começo ruim que nós tivemos Foi realmente, no meu ponto de vista Sem querer ser injusto Mas eu acho que a falta de comprometimento dos jogadores Porque se você comparar conhecimento técnico Tanto do Fael como do Marcelinho Você vai ver que não tem como questionar também a qualidade do Marcelo Ele deu para nós esse tão sonhado acesso Ele é um prato da casa que merecia ter sido mais reconhecido Até porque eram quatro anos de clube E não eram quatro anos à toa Eram dois anos como auxiliar Mais dois anos como técnico E vitorioso Então assim, de uma forma bem sucinta falando Eu acho que a gente está bem servido de técnico agora Como estava anteriormente E eu acho que o que está fazendo diferencial É esse comprometimento dos jogadores Eu acho que a diretora deve ter Deve dado um aperto ali Porque o grupo não estava encaixando Teve, teve muita conversa Muita água benta em cima Viu, Gustavo? A Votoporanguense que não voltou para a Votoporanga Foi direto para Campinas Mas é assunto para o segundo bloco Já já a gente volta para continuar falando aí da Série A2 Passar os resultados, classificação E muito mais do CAP